Bom dia amigos, bom dia amigas, eu sou o Saulo Monteiro e está começando mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo. Espero sinceramente que estejam bem, mas olha, se você não estiver, tudo bem, viu? A vida é feita de ciclos e se hoje não está tudo bem, daqui a pouco pode ficar. Hoje nós começamos uma jornada juntos pelo livro O Grande Enigma, de Léon Denis, o nosso admirável apóstolo do espiritismo. Nas palavras de seu amigo e biógrafo Gaston Luce. E sem querer dar spoiler para ninguém, vamos começar pela motivação do título dessa obra linda. O que ou quem é o grande enigma? Em paralelo à própria história do ser humano sobre a Terra, sempre esteve à busca da nossa origem, bem como do entendimento, da natureza, do universo. Há um criador ou criadora? Quem é responsável pela harmonia universal? Temos todos um só pai ou, se preferirmos, uma só mãe? O que Aristóteles, em sua metafísica, chamou de primeiro motor imóvel, Cada povo, em seu tempo, nomeou de uma forma. Já o chamamos Abba, Adonai, Elion, Eloá, Yavé, Jeová, Javé, Alá, Krishna, Shiva, Olorum, Guarassi, Zambi. Mas hoje, quase todos nós falamos Deus, que significa o Ser Supremo, a Entidade Superior. Meus amigos e minhas amigas, Deus é o grande enigma. E por quê? Será que mesmo para a doutrina espírita, ele é um enigma? Sim, é sim. Ele ainda nos é desconhecido. E há duas chaves de entendimento importantes em O Livro dos Espíritos, sobre este assunto central para todos nós. A primeira está logo na questão 10, da obra fundadora da Doutrina dos Imortais. Eles nos ensinam que falta ao ser humano um sentido para a percepção da natureza de Deus. Contamos, quando encarnados, com sentidos mais ou menos desenvolvidos para a percepção das coisas ao nosso redor. Eles se manifestam por órgãos. São os órgãos dos sentidos. Quando desencarnados, outras percepções se nos apresentam. E onde antes não enxergávamos ou ouvíamos, passamos a ter novos aprendizados por meio do perispírito. Mas, dizem os espíritos, que na faixa evolutiva em que estamos não tem jeito. Encarnados ou desencarnados, não possuímos ainda o sentido necessário para entender a Deus. É assim que raciocínios como, Deus é eterno, não tem início nem fim. Ou ainda, Deus cria desde sempre, nunca começou nem acabará. Ainda nos confundem. Assim como crianças não alfabetizadas, ficamos perdidos. Sem conseguir alcançar os elementos que nos poderiam fazer ler na cartilha de Deus. A segunda chave de entendimento está na questão 244, também do livro inaugural da filosofia espírita. Dizem os espíritos superiores que nós, ainda no início da escalada evolutiva, só temos condição de adivinhar e sentir Deus. Os que estão há mais tempo que nós, nessa caminhada, compreendem a Deus e o veem, seja lá o que isso significar, já que ele não é uma pessoa, claro. Reparem, aliás, que na questão primeira, na número 1 de O Livro dos Espíritos, Kardec não questiona quem é Deus, o que o personificaria. Nem o que é Deus, o que o tornaria uma coisa, um produto, Kardec pergunta humildemente, que é Deus? E é justamente porque nós não sabemos ao certo, e nem o saberemos por agora, que Léon Denis escreve este livro. O grande enigma é escrito para aqueles que, como nós, no máximo, adivinham e sentem a Deus. Adivinhar significa aqui, intuir, inferir, já sentir é ser tocado, mesmo que de leve, por tudo que o Pai tem a nos oferecer. Para que esse binômio seja possível, o Mestre de Thur apresenta-nos dois livros, que são gigantes, e estão disponíveis a todos, a todos nós. O primeiro é o livro da consciência. Dentro de nós, por um mergulho íntimo que exige treino, fé, confiança, inferimos a existência de Deus. Kardec diria que, por seus atributos, Deus se impõe. Podemos até não saber o que Deus é, mas sabemos o que Ele não pode deixar de ser. O segundo livro enorme que Denis, nosso professor de confiança, abre diante dos nossos olhos, é o livro da natureza, onde, olhando com atenção, sentimos Deus. O autor transborda da criação. Ele está na diversidade como também na harmonia. Aliás, a harmonia é possível mesmo na diversidade. Kardec tem uma imagem belíssima sobre isso, e muito completa também, da necessidade da ideia de Deus. Ele pergunta, quem diria, diante de um relógio, que um objeto daquele que repete movimentos constantes e funciona com rigor, existiu, passou a existir do nada? Ora, a existência do relógio prova a existência do relogioeiro. Então, sobre o livro que vamos estudar juntos, sinta a que ele se propõe. Denis escreve para mim e para você, como se estivesse sentado no seu sofá, sentindo a sua dor, numa dose profunda de empatia, sugerindo-nos assim. Nas horas pesadas da vida, nos dias de tristeza e de acabrunhamento, leitor, abre este livro. Onde, como pensei em escrevê-lo, era uma tarde de inverno, uma tarde de passeio na costa azulada da Provence. Deitava-se o sol sobre o mar Pacífico. Seus raios de ouro, resvalando sobre a vaga adormecida, acendiam tintas ardentes sobre o cimo das rochas e dos promontórios, enquanto o delgado crescente lunar subia no céu sem nuvens. Fazia-se grande silêncio, envolvendo todas as coisas. Solitário, um sino longínquo, lentamente soava o Ângelus. Pensativo, eu ouvia os ruídos abafados, os rumores apenas perceptíveis das cidades de inverno em festa, e as vozes que cantavam em minha alma. E a voz me disse, Publica um livro que nós te inspiraremos. Um livrinho que resuma tudo que a alma humana deve conhecer para se orientar no seu caminho. Publica um livro que demonstrem a todos não ser a vida uma coisa vã, de que se possa fazer uso leviano, e sim uma luta pela conquista do céu. Uma obra elevada e grave de edificação, de aperfeiçoamento, regida por leis augustas e equitativas, acima das quais paira a eterna justiça, amenizada pelo amor. Um grande abraço a todos e todas, e até o próximo podcast Café com o Espiritismo.